Luciano da Casa e a coletiva do técnico Paulo Pessolano. Então vamos lá, a entrevista do Paulo Pessolano matou muitas pessoas aqui em relação à resposta, né? No bom sentido, porque se tem uma coisa que a Cruzeiro Esporte sabe dar exemplo, é das críticas, né Diogo? Então temos propriedades para falar disso, porque quando somos criticados também, aceitamos isso de forma natural, né? Muita gente fala que o Paulo Pessolano mexeu mal, é porque a gente não está no dia a dia, ele fez o que deveria ter feito. Por quê? Ele explicou uma coisa que antes dele falar, foi o que nós conversamos aqui com vocês antes da entrevista. Primeiro, falar do desgaste físico do Cruzeiro é fácil, isso dá até para ser mensurado pela fisiologia com exame de sangue. Agora existe um outro cansaço que é muito pior, que é o mental. Esse daí, o físico, com um, dois dias de recuperação você está a zero. O mental não. Então quem tem até um trabalho aí do dia a dia mental sabe do que eu estou falando, como é que esse desgaste ali é complicado. E o Paulo Pessolano confirmou isso que nós falamos, Diogo. Porque viemos de dois jogos muito difíceis mentalmente, Grêmio e Remo na sequência. Então, o elenco sentiu bastante. Fora isso, você agrega a questão que o gramado é muito ruim. Então, o Cruzeiro muito modificado. Não vou pegar ninguém para Cristo, não gostei realmente da entrada dos jogadores. Não de quem entrou, mas como entrou. Para mim, para não criticar, citar, porque agora eu vou jogar para cima. Eu só gostei do Giovanni Jesus. Tem gente que está, a maioria aqui no chat, que eu leio todos, criticando dois. Quem? O Luvanor e o Romulo. E o Romulo. O Romulo não? É, mas o Adriano e o Mitkovic também achei que não entrou bem. E por aí vai. Então, foi um todo. Foi um time do Cruzeiro. Mas além do desgaste físico, o mental que é pior, tem a questão do gramado. E tem um que o Paulo Pessolano reforçou aqui. Você conhece jogos? Que eu não tinha contabilizado. Mas quem já foi em Pernambuco e Recife, sabe o que eu estou falando, que é o calor. Meu amigo, se você acha que aqui faz calor no verão, você tem que ir lá em qualquer época do ano. É um mormaço, que a hora que você sai do avião... Você morou lá muito tempo, né, Luziano? Já morei lá dois anos. Você sente aquele mormaço, aquele ar lá. Até se tudo ir bem, Diogo, se você não estiver cansado, até a respiração é diferente. Paulo Pessolano falou, o jogo já acabou. Lá é sete horas da noite. Até agora ele está transpirando só de dar coletiva. Então, até o corpo, o seu metabolismo acostumar com isso, não é frescura, não. Quem já foi, sabe do que eu estou falando. Então, a vitória do Cruzeiro foi incrível por toda essa circunstância, ok? E falando desse desgaste ainda, vamos passar os parabéns para a torcida do Cruzeiro, que foi o que o Paulo Pessolano falou. Primeiro, agradeceu o carinho de todos. E segundo, falou ali, ó, que teve gente que pegou o carro e chegou lá em 36 horas. É, Paulo Pessolano, você não sabe o que você está falando. 36 horas, o cara é bom de volante. Você até é doido. É 2 mil quilômetros para lá, de avião já demora, beleza? Então, quem foi as caravanas de organizada, torcedor particular ali, está de parabéns, que igual os jogadores ali foram guerreiros, ok? Então, de análise técnica, não teve muitas, porque é um jogo que não serve muito de parâmetro por todas essas modificações, de acordo com todas as necessidades que acabamos de citar. A outra questão que é legal aqui fora da curva, né? Que para um jogador em especial é a coisa mais importante do mundo, e que parabéns gostoso, né? Amanhã, eu não sabia, nasce a filha do Willio Oliveira. Legal. Então, quem é pai aí sabe que é um marco único na vida, e ele, além de fazer um gol de tanta importância, fez um golaço. Quando a filhinha... é filho ou filho? Não sei, acho que é filho, né? Não, não tem importância. Se você tiver 20, 30 anos, vai poder lembrar, é, enquanto você nasceu, papai fez um golaço antes da vitória para você, um golaço, aqui é gol. Ele vai parar de jogar bola e vai contar desse gol ali que ele fez em homenagem um dia antes do nascimento do filho ou filha dele ali, que não muda nada. Então, sensacional ali. Valeu, Cruzeiro. A nação azul ali está muito feliz ali. Está tirando um peso das nossas costas. E é claro, né, sempre a Cruzeiro Esporte vai fazer observações para tentar melhorar e nunca cair na zona de conforto. É continuar com a pegada. Intensidade física, alimentação, descanso, treinamento, porque nós não conquistamos absolutamente nada. Pelo contrário, estamos iniciando ainda uma trajetória que é muito longa. Não tem nada de pessimismo. É realista, tá? Com uma equipe competitiva, tem que saber trabalhar nisso. Eu vou dar um exemplo do próprio Náutico que nós jogamos hoje. Na temporada passada, na 15ª rodada, ele estava disputando a liderança com o Curitiba. Na minha opinião, Curitiba e Náutico na 15ª rodada, que está longe. Eu já falo aí, esses dois já subiram. Depois, o Náutico pegou uma zica de lesão e perda de jogadores que ele nem classificou no G4. Então, ah, é pessimista. Não, é realidade. O futebol é muito competitivo. Se você parar, você é devorado. Então, vamos comemorar hoje e, como o Paulo Pessolano falou, no próximo jogo já é uma final, já é uma guerra. Esse espírito é para a diretoria, para a comissão técnica, para os jogadores e para a torcida. Aí, falando de torcida, também vamos fazer a nossa parte. É, tem que estar cheio lá, né? Continuar fazendo. Domingo, 11 horas, horário bacana, horário novo. Acordou, vai para o Mineirão fazer aquela festa sensacional que, novamente, independente da circunstância, nem que seja na marra, tem que sair dentro de casa com esses três pontos contra o Sampaio Correia.